É isso aí, amigos da PokerStars TV, grupo Super Poker. Tô aqui pra mais uma edição do PokerStars Break Show. Sérgio Prado, dessa vez com o dono da festa aqui, Neymar Jr. E aí, Neymar? Tudo bem? Tudo bom. Explodiu a hashtag bombou no Twitter, um monte de gente fez pergunta, eles estão concorrendo, o pessoal tá concorrendo a camiseta autografada, a kits do PokerStars, tem muita pergunta aqui pra você, vou tentar fazer algumas rapidinho pra você descansar aí. Rodrigo Marques, Neymar, há quanto tempo você joga pôquer e como começou o seu interesse pelo esporte? Faz um ano, né, comecei a aprender na Copa do Mundo e desde então fui me apaixonando pelo esporte e jogando cada vez mais. Essa é uma pergunta minha. Nesse um ano que teve, desde que você começou a jogar pôquer, o que mudou na sua cabeça, assim, a percepção do pôquer? Você sentiu que, pô, é mais difícil do que eu imaginava, tem mais coisa por trás? É mais difícil. Eu pensava que era só jogar ali, apostar e tá tudo certo, mas é totalmente diferente. Você tem que raciocinar, você tem que saber usar as cartas que você tem, tem que saber ir na hora certa, usar a paciência um pouco mais. Então são várias coisinhas que eu fui aprendendo, estudando, tanto a Karen como o Mojado, a Serenadita dos Amigos. É, e tá estudando com os dois dos melhores professores do mundo. É verdade, é verdade. Makovieck, o que é pior? Essa é complicada, hein? O que é pior, perder um pênalti pelo Barcelona ou tomar uma bad beat em uma bolha de torneio? Tem que responder. Olha, é difícil, acho que os dois são difíceis, mas... Aqui no futebol já tô um pouco mais acostumado, né? Mas eu acho que no futebol é mais difícil. Eu vi uma declaração sua, acho que foi no Twitter, você falando que tava nervoso um pouco pra jogar o torneio aqui. Ah, eu tava ansioso, eu tava ansioso pra chegar lá. Ansioso, é diferente, né? Mas tem essa coisa de, por exemplo, lá em campo você tava os 100 mais 10 ali jogando, aqui sozinha, depende de você, né? Isso depende de mim. Se eu fizer alguma coisa de errado ali, eu posso botar tudo a perder. Tá certo. Ricardo Camarão, o que você, Neymar Petrini, te trazer do pôquer pra sua carreira nos gramados? O que você acha que você pode levar daqui dessa tua experiência jogando? Acho que a inteligência, o raciocínio rápido, de ler o que o teu oponente tá fazendo, o que ele tá pensando, então essas coisas dá pra levar pro campo. É, isso é legal, né? Ricardo Melo, qual a sensação sua, Neymar, de estar ajudando hoje e também se divertindo nesse jogo incrível que é o pôquer, né? Pra mim é um grande orgulho, uma grande felicidade de estar aqui fazendo essa parceria com o pôquerista, de estar tendo esse privilégio de participar dessa grande organização e ainda mais ajudando o meu instituto, que é um sonho da família. Então, eu agradeço a todo mundo, Ed, de estarem todos aqui, presentes, amigos, os que vieram participar, também agradeço de coração. Pergunta minha também, essa não tá, o Duda vai ficar bravo. É o primeiro, será que vai ser o único ou não? Não, pode ter certeza que não, vamos fazer o único, eu acho. Diogo do Amazonas, deve ser Diogo AM, qual o jogador de pôquer mais difícil que você já enfrentou e o zagueiro mais difícil? O zagueiro difícil, o zagueiro muitos, muitos, e no pôquer também estou encontrando muitos por aí, então, tenho amigos que são bons, estou jogando, tenho a honra de jogar com o Jave, com a Kari, que são dois, a Malra, que já joga há um bom tempo, o Júlio, que eu conheço também, já joga há um bom tempo, então, enfim, todos que estão na mesa ali, agradeço, e é uma grande honra estar fazendo parte dessa mesa. Para encerrar, última pergunta, se eu não fizer, ele me bate, é o Vitão, o apresentador aqui do Super Pôquer, ele perguntou, nesse um ano que você já está jogando pôquer, você já tem um ídolo no esporte, seja ele nacional, internacional, teria alguém que você fala, esse cara eu admiro na mesa? Eu tenho dois, dois, o Akari e o Felipe, são dois caras que eu admiro bastante. São os melhores professores que você podia ter aqui no Brasil. Encontrei, eu tive essa sorte. Tá certo, cara, eu vou te liberar, que eu sei que você precisa descansar um pouquinho, voltar e concentrar no jogo, mas é o que eu falei, a galera que mandou a pergunta, a gente vai sortear, e não são as melhores perguntas, não são as perguntas que foram lidas, é sorteio, acho que tem camiseta autografada pelo Neymar, tem kit PokerStars, tem um monte de coisa, certo? Tá feito, valeu, então Neymar, brigadão, boa sorte lá no jogo, vê se ganha isso aí. Vamos tentar, vamos tentar. Tá certo, esse PokerStars Break Show vai ficando por aqui, e a gente volta amanhã, porque afinal de contas, o BSOP não para, amanhã tem o dia 3 do Main Event, aqui direto do AMB, até mais. E 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 até mais. Legenda por Sônia Ruberti